Está no ar o programa Voz do Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Nosso entrevistado de hoje se define como um cidadão comum, batalhando nessa selva de pedra e fazendo o que gosta. Mas esse paraibana retado é muito mais do que isso. Recebam com muita alegria o ator Beto Quirino. Seja muito bem-vindo ao programa Voz do Artista. De quem é a culpa por sua vocação pelo mundo das artes? Compartilha com a gente como tudo isso entrou em sua vida. Olá, minha querida Jennifer. Olá a todos que estão aqui participando do A Voz do Artista, onde o artista tem voz. Isso é muito bom. Eu costumo dizer que a culpa de eu ter entrado nessa história do ramo das artes foi do meu pai. Meu pai inventou de comprovar a televisão no final dos anos 60 para os anos 70. Então, quando eu comecei a ver aquilo ali, eu comecei a ficar maravilhado com aquilo. E queria entender como aquilo se processava, como aquelas coisas aconteciam. Então, foi a partir daí que começou a minha curiosidade pela questão artística e pelo lado cênico. Explica para os nossos seguidores o que significa ir na Paraíba a expressão cultural babal. Aproveita e conta como foi a sua introdução nos palcos. Bom, o babal é mais um dos, de como é chamado, o teatro de bonecos aqui no Nordeste. Porque o teatro de bonecos é interessante porque em cada local ele é conhecido por uma denominação. Então, ele é conhecido como babal, ele é conhecido como Cacimiro Coco, João Redondo. Enfim, então, é aquele teatro de bonecos de luva. Sabe, aqueles que ficam assim na luva. Não confundir com o marionete. Marionete é marionete em tudo quanto é canto. Mas o de luva, não. São vários nomes. O primeiro contato que eu tive com o teatro de bonecos foi, né? Na Universidade Federal da Paraíba, quando eu fazia educação artística, no curso de educação artística, tinha uma disciplina chamada teatro de boneco. Isso lá pelos anos, no meado dos anos 80. Seu currículo conta com dezenas de trabalhos entre os palcos, TV e cinema. Queremos saber mais sobre sua trajetória artística e qual o trabalho mais emocionante nesses mais de 40 anos de carreira. Bom, eu comecei, né, a minha trajetória artística começou com praticamente de todos que entram na história do teatro. Eu comecei fazendo teatro na escola, né? E daí fiz teatro de rua, fiz muito teatro de rua. Como já falei anteriormente, fiz também fazer o teatro de bonecos. E na televisão eu fiz, o meu primeiro trabalho foi em Amazônia, de Galvez, a Chico Mendes. De todos esses trabalhos, sabe, todos eles me emocionam, obviamente. Todos eles eu tenho um carinho especial, né? Não tenho uma coisa tão específica. Mas, assim, dizer assim, qual o que mais emocionou? Para mim, não tem. Todos eles, é sempre uma emoção diferente. É sempre uma coisa que a gente vai e a gente carrega para aquele determinado trabalho. Se for dizer assim, o que é que diferenciou para mim foi o meu primeiro trabalho na televisão, obviamente. Porque era um trabalho que eu estava fazendo para milhões de pessoas. Então, no caso, foi a Amazônia, a série Amazônia de Galvez, a Chico Mendes. Com tantos e variados trabalhos, a nossa curiosidade é saber quais são as suas inspirações e como você compõe os seus personagens. As minhas inspirações, eu sempre gosto de ver aqueles atores que ficam lá atrás, sabe? Aqueles atores que estão dando apoio à história. Então, eu admiro muito aqueles atores. Então, minha inspiração sempre foi esses atores. Esses atores que carregam a história e que não aparecem muito, mas eles estão lá sempre presentes. Essa é a minha inspiração. E meus personagens, eu busco pegar detalhes, pegando detalhes para depois eu formar o geral. Eu gosto, por exemplo, quando eu fiz a Amazônia, como eu falei, eu fui fazer o safoneiro, então eu quis pegar detalhes, sabe? Detalhes de como o safoneiro se comporta diante do seu instrumento, né? Quando eu fui fazer duas caras que eu fazia um capanga, que eu fazia um guarda-costas do Juvenal Antena, que era o Fagundes, eu fiquei assim, vendo como era que esse pessoal se comporta, como é que, sabe? São o seu dia a dia. Então, eu gosto muito das nuances, eu me atento muito aos detalhes, que é para depois eu formar como um todo. Beto, há muito tempo você faz parte das produções da Rede Globo. Como chegou a essa emissora e o que isso significa para a sua carreira? Eu cheguei à Rede Globo através de um teste que eu fiz, um teste que eu fiz no Espaço Cultural, aqui em João Pessoa, e para mim foi muito gratificante, tá? E chegar, sabe, num trabalho onde você é visto por milhões de pessoas, sempre é, milhões de pessoas, sempre é gratificante, tá? Então, a importância que tem o meu trabalho é no sentido de que eu gosto de fazer, eu gosto de atuar, eu gosto de estar sempre nesses meandros da arte cênica. E a Rede Globo, ela tem um peso essencial em novela, porque é produzida as melhores novelas do mundo, as melhores novelas do mundo, tá? Produzida pela Globo, e a Globo, ela vende para praticamente mais de 100 países que as novelas são vendidas. Então, é uma satisfação no sentido de ver o nosso trabalho sendo corrido mundo afora. Só isso, acho que a questão para mim maior é essa. Onde é que você estava, que eu fui atrás de você lá na margem e não achei? Pois não é que no meio do caminho atinei que não tinha me lembrado de tirar a roupa do varal? Voltei, vi que ficou tarde, a dona Filó já podia ter ido embora. É, mas na hora que eu vim der fumaça, eu não estava aqui não. O que foi, Cesarino? Tá me botando debaixo de confissão, é? Tá desconfiado de quê, homem? Pra que eu ia mentir? Volte. Perguntei só porque não lhe vi, ora. Aí, membro, pode falar. Abra seu coração, diga. Foi isso mesmo, seu Juvenal. Bom, pelo menos no meu caso, sabe? Eu passei a noite toda pensando. A gente tomou posse do canteiro de obras. Será que isso tá certo? A corda não vai acabar se partindo pro nosso lado, já que a gente é o mais fraco. Aí eu pensei tanto que já estava desanimando. E agora com essa história dessa tal de falência... Justa. Roubaram um arquivo e o senhor nada. Moço, eu trabalho de dia. Deus me livre. Esse homem é um assombrado. Tá falando mais por quê? Fantasma é surto. Onde está o arquivo? E quem garante que você viu o tal arquivo, rapaz? Eu sei muito bem o que eu vi, tá? Esse arquivo foi tirado de dia e o senhor ajudou a carregar. Cara de bode. Tchau. Tchau. Conversamos com algumas pessoas que já trabalharam com você. E todas falaram da sua generosidade profissional. Como é ser tão querido e admirado pelos colegas? Eu sempre acredito muito em energia, né? E você ser querido, eu acho que faz parte de como você também desprende essa sua energia. Eu sempre penso o seguinte, sabe? Uma pessoa que chega num determinado local e todo mundo fica dizendo Putz, lá vem tal fulano, lá vem ciclano e vão saindo e finiam. Então, eu acho isso, sabe, um pouco, um pouco não, eu acho isso muito, né? Muito ruim no sentido da nossa formação, da nossa formação energética. Porque eu acredito em energia. Eu acredito muito que nós emanamos uma carga de energia. E eu procuro sempre estar a par de que essa energia conflua mutuamente. Eu faço o todo possível pra isso. Somente é o que acontece, tá? Eu faço o possível justamente pra isso acontecer. Pra onde eu chegar, as pessoas dizem Pô, legal, chegou bem pequenino, vamos conversar, vamos dialogar, vamos brincar. Agora eu quero te perguntar sobre histórias de bastidores. Quais as situações mais curiosas e até mesmo engraçadas que você vivenciou em sua carreira? Olha, uma situação curiosa que eu vivi na minha carreira e que eu sempre conto onde eu chego é essa persistência do ator. E aconteceu quando eu tava fazendo a novela Duas Caras com o Fagundes e o Fagundes, ele não leva texto pra casa pra decorar. Ele decora na hora. Eu acho aquilo um absurdo. E uma vez ele chegou também com a dor ciática, do nervo ciático. Ele chegou de bengala. Ele chegou de bengala e sentou do meu lado. Aí foi fazer a cena, né? E aí eu perguntei, cara, o que foi acontecer? Ele disse, rapaz, meu nervo aqui, ciático, quase que eu não ovo direito e tal. Eu sei que chegou o roteiro pra ele, que ele deu na hora do meu lado. E se eu tava do lado. Ele leu, pá, pá. Disse, vamos gravar, vamos. Ele disse, segura aí minha bengala. Eu segurei a bengala dele. Ele foi gravando. Parece que desce um santo, não sei. E ele, pá, pá, pá. Por que isso? Por que aquilo? E tá, pá, 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 pá. Aí quando ele se corta, ele se vira pra mim e diz, traz minha bengala, traz minha bengala. Isso é o ator. Se fosse possível voltar no tempo, qual evento histórico você gostaria de ter presenciado? E qual personagem você representaria nas artes? Se fosse voltar no tempo pra ver, assim, em que período, eu gostaria de ver, né, de estar no tempo do martírio de Cristo. Porque eu queria ver como foi essa figura que revolucionou o mundo, que conseguiu dividir a história antes e depois dele. Então, pra mim, é um tempo que me fascina nesse sentido, de como é que uma pessoa conseguiu fazer tudo isso e ainda levar hoje, há mais de dois mil anos, a sua história. E aí, tá? E um personagem que eu gostaria de interpretar, não seria um personagem real, aí não sei, seria um monte, mas, assim, um fictício que eu adoro, que é, sem dúvida, Othello. Othello de Shakespeare, eu gosto de Othello, tá? Depois de tanta coisa interessante que você nos contou, já estamos curiosos pra saber. Quais os trabalhos em andamento e quais os seus projetos futuros? Eu, recentemente, estou filmando um meu curta-metragem chamado Filosofia do Pedreiro, aqui na cidade de Guarabira, que é um roteiro de um colega meu, o Belarmin Mariano, o professor. Ele fez o roteiro e aí eu disse, Belo, vamos botar isso aqui, fazer um curta aí. Peguei ele, ele que não é tão ator, é o primeiro trabalho dele, eu digo, vamos aqui pra frente, e nós estamos engrenando essa história. Teve trabalhos que eu fiz com o pessoal da Star Films, que, pra mim, sabe, é muito sempre prazeroso, que eu fiz. Recentemente, coloquei vozes no desenho animado de uma série da Star Films e também como os longas-metragens, né, que eu participei como um delegado, né, agora, recentemente. Tamo junto aqui. Beleza aí. Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom. 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 Que é uma do Cangasso Novo, que é uma produção da Amazon, que tá vindo aí. Beto, a voz artista trouxe... O que eu falei? Artista? Beto, a voz artista trouxe duas pessoas que desejam te mandar uma mensagem especial de carinho. Olá meus amigos, é um prazer poder estar aqui na Voz do Artista para falar desse artista incrível que é o Beto Quirino O Beto Quirino é mais do que um ator, ele é uma força da natureza É sempre um prazer poder estar com ele em um set de filmagem tanto atuando como também estando nos bastidores e vendo ele atuar O Beto é inacreditável mesmo, é um ator paraibano de uma força muito grande, de uma energia muito grande e de uma generosidade também Eu quando estou junto com o Beto é só um prazer É incrível poder ver esse ator trabalhando e dando veracidade aos seus personagens de uma maneira muito incrível O Beto Quirino realmente eu acho que ele é uma expressão cultural de uma força tão grande que ele inobrece o cinema nacional Beto, muito sucesso para você meu querido e que a gente possa estar sempre juntos e eu poder estar sempre aplaudindo você porque você merece Um beijo no coração Beto Três filmes de longa-metragem com o Beto Quirino O primeiro filme que foi o Incursão a gente convidou ele para fazer um personagem que tem que ser um personagem do sítio, matuto, uma pessoa simples No ano passado o senhor sabe que deu aquele problema Então o que eu achei melhor vir aqui é para a moda ter certeza E o Beto fez isso com uma maestria que a gente ficou impressionado Ele fez com uma naturalidade, com uma espontaneidade muito grande E a partir daí a gente pensou no Beto para um outro projeto que foi um projeto mais ousado onde foi o primeiro filme onde o Beto Quirino foi o protagonista Nada que pode, foi só levar a Merinda na escola Ela insistiu para eu ficar para o modo não voltar só Mas já foi uns três meses, né? Quando a gente foi fazer o Vida Entre Folhas Eu tinha pensado no Fernando Teixeira que é um ator, um dos melhores atores do cinema para ir bando, né? Para fazer esse papel Só que por conta da pandemia o Fernando Teixeira não estava confortável E aí eu pensei assim Quem poderia substituir a altura o Fernando Teixeira? E aí eu chamei o Beto E era um papel de protagonista Está presente o filme inteiro E o Beto estava um pouco receoso porque eu tinha sido aluno do Fernando Teixeira E a responsabilidade era muito grande de substituí-lo, né? E a gente teve uma conversa E aí o Beto assumiu o papel e assim, e substituiu com a maestria Na verdade ele fez de uma forma que eu não consigo mais imaginar o filme Vida Entre Folhas sem o Beto sendo o protagonista desse filme Então assim, o Beto ele tem essa coisa de ser muito espontâneo de ser muito natural Ele não parece estar atuando Ele parece que está... que o papel é ele, né? E ele tem essa facilidade muito grande de fazer, principalmente personagens mais simples que representam muito bem o Nordeste E talvez por isso ele seja chamado sempre pela TV Globo, né? Para estar presente em quase que todas as novelas E ele também acaba sendo um consultor para ensinar as pessoas como é que o Nordestino se comporta como é que a pessoa do campo como é que a pessoa natural aqui da região se comporta Então assim, o Beto é esse grande ator É uma pessoa simples e ao mesmo tempo uma pessoa muito complexa do ponto de vista de profundidade de atuação E fizemos um terceiro filme com o Beto chamado Operação Babuleta onde ele vive um delegado A cabeça desse povo é muito louca Baixa só um clique para eles começarem tudo E é assim, ó uma linha fininha entre o bem e o mal Então são três longa-metragens que filmamos com o Beto Quirino e em todas elas o Beto dá show E eu quero estar aqui para parabenizá-lo por ser essa pessoa muito eficiente profissionalmente e ser essa pessoa simples de convívio do povo Então eu acho que isso é um grande é um grande trunfo do Beto Quirino de ser um grande ator e continuar sendo uma pessoa simples e assassina Está vendo como é sempre bom é sempre bom a gente passar essa nossa energia é sempre bom a gente estar presente com pessoas desses quilates e agradecer muito a vocês muito, muito de coração e dizer que a recíproca é sempre verdadeira não tenho palavras para as palavras que eu vi Beto Quirino muito obrigada por sua entrevista foi uma honra ter você em nosso programa aprendemos muito com suas histórias hoje você faz parte do que temos de melhor em nossa cultura muito obrigado a você Jennifer obrigado a todos que compõem a voz do artista e dizer que para mim a honra foi minha em participar com vocês e mostrando o meu trabalho falando do meu trabalho falando da minha trajetória como também fazendo essa relação grande nesse país inteiro nesse Brasil que é tão imenso de norte a sul de leste a oeste e para mim não tem essa história do sul do norte do nordeste então eu acho que a gente é numa brasilidade tá então um cheiro um cheiro para todos vocês agradecemos aos nossos parceiros Missara Semijóias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau